Ela passou E com olhos de si Ela olhou pra mim Que negra E com jeito cigano Me chamou de Ébalo Ela passou Linda de calça jeans Que negra Ela parou Nos joelhamos já fiz Que negra E com olhos de si Ela olhou pra mim Que negra E com jeito cigano Me chamou de Ébalo Na loja tocava Gardel Olho cheio de planos Entre a terra e o céu Nós dois Bichos humanos Eu lhe disse Há tempos nenhum E não vamos se temer O engano Também disse Te amo, te quero Te amo Ela chegou assim Com olhos de tirano E com jeito cigano Me chamou de Ébalo Ela passou Ela passou Linda de calça jeans Que negra Ela parou Ela parou Nos joelhamos já fiz Que negra Que negra E com olhos de si Ela olhou pra mim Que negra E com jeito cigano Me chamou De Ébalo 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 Na loja tocava Gardel Olho cheio de planos Entre a terra e o céu Nós dois Bichos humanos Ele disse Há tempos nenhum E não vamos se temer O engano Também disse Te amo, te quero Te amo Ela chegou assim Com olhos de tirano E com jeito cigano Me chamou De Ébalo 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 É banho